E aí, quinto ano, vamos para mais uma montagem em robótica? Essa semana faremos a montagem do trebuchet. Você certamente já brincou em uma gangorra, não é mesmo? E também deve ter visto uma apresentação de acrobatas em circos em que um deles pula na extremidade de uma gangorra para lançar para o alto que está na outra extremidade. Vocês podem observar isso nas imagens que aparecem para vocês. A ideia da gangorra será útil para a montagem que faremos nessa semana. O trebuchet é uma arma de cerco empregada na Idade Média com a finalidade de esmagar os muros de alvenaria ou para atirar projéteis por cima deles, similar à catapulta. Vocês podem ver as imagens que aparecem aí para vocês. Então, essa semana, faremos um trebuchet para arremessar pequenos objetos. Você sabia que na Idade Média desenvolveu-se uma máquina de guerra com base no princípio da gangorra para lançar pedras contra os muros dos castelos inimigos e derrubá-los? Tratava-se do trebuchet. Além de lançar pedras a grandes distâncias, um trebuchet deveria ter duas outras qualidades, agilidade e facilidade na recarga. Então, essa semana, nós iremos construir um trebuchet para arremessar pequenos objetos. Então, o quinto ano, esse é o trebuchet. É a nossa montagem da semana. Observem que aqui nós temos engrenagens e aqui nós temos cremalheira. Aqui nós vamos colocar o objeto que nós vamos lançar. Prendemos a cremalheira aqui nessa engrenagem e ao apressionar esse mecanismo, o trebuchet é solto e o objeto é lançado. Então, na página 6 do fascículo de vocês, tem uma tabela para vocês preencherem com a etapa 1 e 2. Prestem atenção. Eu não vou mostrar aqui para vocês o lançamento, mas eu vou falar os valores que deu. Nós vamos fazer uma vez a etapa 1 e uma vez a etapa 2. A medida do braço na etapa 1 foi de 30 centímetros. O primeiro lançamento na etapa 1 foi de 1,9 metros. O segundo lançamento na etapa 1 foi de 60 centímetros. E o terceiro lançamento na etapa 1 foi de 1,7 metros. Então, vocês vão ter que fazer a média, somar os três valores e dividir por três. Agora, a etapa 2. A medida do braço de lançamento na etapa 2 foi de 40 centímetros. O primeiro lançamento na etapa 2 foi de 1,5 metros. O segundo lançamento na etapa 2 foi de 1,8 metros. E o terceiro lançamento na etapa 2 foi de 1,20 metros. Façam também a média do alcance. Na página 7, vocês vão escrever o lançamento 1 e 2 testado por mim. A distância alcançada no lançamento 1 foi de 1,40 metros. E a distância alcançada no lançamento 2 foi de 80 centímetros. Então, escrevam e façam os exercícios. Vocês farão os exercícios que estão na página 6 e 7. Lembre-se que na página 6, na etapa 1 e na etapa 2, nós só fizemos uma vez a etapa 1 e uma vez a etapa 2. Não fizemos três lançamentos por etapa. Façam, então, os exercícios com bastante atenção e não deixem de fotografar e enviar essas imagens por e-mail, pois estão sendo exercícios avaliativos. Tenham uma ótima semana e a gente se vê na próxima aula. Até lá, pessoal! Tchau!